Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová, Deus, o qual é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meu Deus, eu me coloco aqui na Tua presença aqui no monte, Senhor, nesta madrugada de sábado, dia 16 de novembro de 2024. Eu venho aqui, meu Deus, a orar, Senhor, a interceder, meu Deus, por todas as pessoas que vão ver esse vídeo, Pai. Eu oro pelos casais, eu oro pelas famílias nesta madrugada de sábado, meu Deus. Abençoe todas essas pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor. Cubra elas com o Teu sangue, ó Pai. Dá um final de semana maravilhoso, meu Deus, para essas pessoas. Eu intercedo pelas famílias, pelos casais. Eu oro pelos pais, as mães, os filhos, filhas. Eu oro pelos avós, eu oro pelas famílias, meu Deus. Eu intercedo, meu Deus, pelo trabalho dessas pessoas. Eu oro por eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Eu oro pelas faculdades, cursos, ajude essas pessoas, meu Deus, a cumprir com as suas obrigações de boletos, contas do dia a dia, aluguéis, água, luz, gás, alimentos, Pai. E abençoe as famílias, Senhor, que estão com crianças pequenas, com bebês, né, Senhor, aí, com empresas que estão decretando falência, que a pessoa não recebeu. Eu intercedo pelos patrões também que vão ver esse vídeo. Por todas as pessoas, abençoe os seus funcionários. Ajude todas as profissões, que as pessoas consigam apagar, fazer a folha de pagamento, ó, meu Deus. Tende misericórdia, Senhor, nós estamos aqui nessa terra. Nos ajude, meu Deus. Envie o Teu Espírito Santo, meu Deus, pra nós e nos fortaleça. Eu oro na autoridade, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém, aqui do Monte, de Minas Gerais, Santa Rita de Sapucaí, Sul de Minas. Eu oro nessa madrugada de sábado, dia 16 de novembro de 2024, amém, Senhor.